E mais um inscrito aqui do nosso canal que teve a função crédito do cartão Mercado Pago cancelada. E agora, o que fazer? Tem alguma possibilidade de estar reativando a função crédito no cartão Mercado Pago? É isso que eu vou te falar se você ficar até o final desse vídeo. Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Se você gosta do assunto referente a cartões, empréstimos e contas digitais, então já deixe abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para receber vídeos novos toda vez que sair um vídeo aqui no canal. Bom meus amigos, e hoje tenho aqui a dúvida de um inscrito do nosso canal a respeito da função crédito do Mercado Pago. Eu creio que muita gente tem essa dúvida aí a respeito da função crédito sendo cancelada. E nos últimos dias aí, nesses últimos meses, temos percebido que vários clientes têm perdido a função crédito do cartão Mercado Pago por conta de atrasarem a fatura aí por mais de 30 dias. E quando for efetuar o pagamento, infelizmente tiveram a função crédito cancelada. Já a outra situação é bem comum, né? Quando o cliente passa mais de seis meses, você está utilizando o cartão na função crédito, né? Como aconteceu recentemente, com o inscrito aqui do nosso canal no cartão de crédito do Magazine Luiza, que tinha mais de 18 mil reais, galera, disponível ali no cartão. E o cliente passou quase sete meses sem utilizar. E após esse período, chegou para ele a notificação informando que ele havia perdido a função crédito no cartão Magazine Luiza, com limite de 18 mil reais. Por manter o cartão parado por mais de seis meses, né? Aí é frustrante, né, galera? Perder um limitaço desse por conta de falta de movimentação. E da mesma forma, ocorreu com o inscrito aqui do nosso canal, né? Como vocês podem ver na tela, está o print, que fala o seguinte. Meu cartão físico do Mercado Pago, a função crédito foi cancelada por não usar. Mas o que eu quero saber é se eu ainda posso usar esse cartão físico do Mercado Pago, só a função de débito normal, ou vou ter que pedir outra via física do cartão Mercado Pago? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Como eu falei anteriormente, vários clientes também têm a função crédito cancelada por conta disso, né? Por conta da falta de movimentação por seis meses. Não tem jeito, né, galera? O cartão é cancelado mesmo. Mas enfim, meu amigo, recebendo aqui sua pergunta, quero te informar que mesmo você tendo perdido a função crédito do cartão, não significa dizer que o cartão não vai mais servir, tá? Serve sim, você pode estar utilizando esse cartão na função débito. Agora, se por um acaso você tentar utilizar o mesmo e não conseguir, você pode entrar no aplicativo e solicitar a segunda via do cartão Mercado Pago de forma gratuita, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro todo o passo a passo de como solicitar a segunda via do cartão Mercado Pago sem erro. Agora, a respeito da função crédito, se por um acaso você quiser se ativar novamente, aí já seria algo bem complicado, né? Porque quando o Mercado Pago cancela a função crédito por atraso ou por inatividade da função crédito, geralmente, para você conseguir novamente, essa função vai se tornar algo que quase impossível, né? Por conta do sistema, já conhecia aí o seu histórico, e vê que você não utilizava o cartão. Então, dificilmente o cliente pode estar conseguindo a função crédito novamente. Bom, meus amigos, no demais é isso o vídeo de hoje, tá? Obrigado aí, meu amigo, pela pergunta aí que você fez aqui no nosso canal. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E a função crédito, você já teve também a mesma cancelada? Deixa aqui abaixo, e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Um forte abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo.